O que é isso? 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 O que foi feito ... O que foi feito a gente já recebeu uma empresa de mais uma empresa da jazáquilha a empresa que recebeu um milhaço de dólares então é uma coisa fácil para a gente para a gente quando a gente se inscrever nós temos a oportunidade de agradecer a senhora e a senhora teve uma ceksiniz a senhora a senhora se escutar para aquela pelar a senhora é cuma muito mas a senhora se não para a senhora Isso é um tipo de pessoas que gostaram de gostar E aí Eu sou a minha consciência tranquila e, por favor, eu te amo. E com o tempo, com o tempo, eu sou a mulher e a mulher. Eu sou a palavra. Obrigado. Eu sou uma coisa sobre a frente, com o movimento, como eu disse, eu sou um homem que me ajudou, eu sou um homem que me ajudou, eu estou a fazer minha família de riqueza. Essa é uma coisa que eu acho. E um homem que me ajudou, e eu espero que eu tenha gostado e eu gostei de me ajudar. E aí Obrigado. 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 Obrigado.